As pessoas ouviam o disco inteiro, e hoje em dia não, você fica sabendo só aquela música. O cara grava um trabalho grande, 12 músicas, agora o pessoal não está nem gravando mais 12, gravando 4 e tal, e as pessoas não acompanham, não viam o trabalho todo que foi feito. E aí, eu vou deixar um pouquinho para a Karina falar agora, essa parte moderna agora, que é a coisa da forma de você atuar, de você divulgar o seu trabalho no dia de hoje. Eu tenho uma filha que faz música, mas eu não sei orientar a Jade assim, como é que é a coisa da música no dia de hoje? Se lançasse. O lançamento, eu não sei, porque antigamente eu sabia como é que era, você chegava, era uma gravadora, porque a gravadora quando abriu para a gente, a gente falava, que bom, era um presente de Deus. Nossa, obrigada, e romper com a gravadora deve ter sido difícil também. E aqueles contratos que eram completamente, é tudo deles, a gente não é dono daquele trabalho, o resto da vida é tudo só eles, eles que fazem e acontecem até hoje. E vendem, reproduzem e não sei o quê e tal, tal, tal. Mas hoje em dia é diferente, tem internet, essa coisa maravilhosa que chegou para... Mas, por outro lado, eu não sei como é que se divulga isso. Como é que se grava, como é que se lança hoje? Pois é, quando eu comecei era com fita demo, eu já peguei essa... Cassete. É, com a Weddy mesmo, que foi a primeira banda que eu gravei disco, a gente gravou com a Holding Hunter, que é uma super gravadora, levaram a gente para gravar em Massachusetts, no estúdio Barará, não sei o quê, e botaram a gente na gaveta, porque eles estavam ladeira abaixo já, e a gente nem sabia. É uma gravadora americana, internacional, vamos dizer. E o escritório lá, mas aí engavetou e a gente ficou sem esse disco um tempão. Eles acabaram relançando depois e aí foi bem massa, porque ficou guardado. Mas era isso, a gente pegou exatamente esse momento de cair. De transição, de transição. E aí tinha essa coisa do orgulho também de ser independente, né? De fazer o seu material, aí fazia fanzine, fazia o panfleto, o cartaz do show, fazia tudo. Quando tinha dinheiro era xérico colorido, quando não tinha era preta e branca, depois dizia que era estética, preta e branca. Conceito. Mas que estava sem dinheiro para as células, que era máscara. E aí ficava nessa. E aí depois foi... Mas já mudou do cassete do xerox, hoje já não tem moçada que não sabe nem o que é isso. E tem uma coisa que agora, de divulgar pela internet, é uma coisa muito sincera, né? Você vai, o seu público fala direto com você. Ouve a sua música, ouve o que você está falando, além das músicas. Então tem vários tipos de conexão. Não me ame tanto Eu tenho algum problema com o amor demais Mas eu Jogo tudo no lixo Sempre Não me ame tanto Não posso suportar um amor que é mais do que O que eu sinto por Deus Tenso Pego tudo O meu e o seu amor Faço um bolo de amor E jogo fora Tchau 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 Tchau